Eu sou da mão Viu? Você quebrou Você quebrou Vocês quebraram Vocês quebraram É, foram vocês Vocês quebraram Vocês quebraram Vocês sim Tá vendo só? E agora? E agora? Eu não quero nem saber Eu sabia que a gente quebrou uma rocha E ela é voadora Agora ela não vai poder mais voar Eu não acredito Tá bom É uma rocha